Olá, pessoas do bem! Bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. Gente, hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante importante, algo que eu tenho visto muito nos grupos de Facebook e eu quero conversar com vocês. Então, você é meu convidado para assistir o vídeo completo, tá bom? Então, fica aí com a gente. Gente, eu participo de vários grupos no Facebook e eu vejo cada postagem que eu falo assim Caraca, não acredito que eu estou vendo isso. Então, eu resolvi fazer esse vídeo e vou fazer outro. Toda vez que eu vejo alguma coisa que eu acho um absurdo, eu vou comentar com vocês aqui. Gente, você tem uma calopsita? Não é só você ter uma calopsita. Como tem pessoas que pensam aí, ah, é só uma ave ou é só um passarinho? Porque tem gente que chama calopsita de passarinho, mas não é passarinho, é ave. Então, eu falo para você, que está vendo aí do outro lado, se você tem esse pensamento que calopsita é só uma ave ou só um passarinho. Não. Calopsita vai muito além disso. Calopsita é um ser vivo. Um ser que precisa de amor, de cuidado, de atenção. Precisa de uma pessoa responsável, uma pessoa que saiba cuidar. Não é só ter uma calopsita. Não é só, ah, eu comprei uma calopsita, eu vou botar a calopsita lá na minha casa. Eu tenho uma gaiolinha desse tamanho e ela vai ficar lá. Não é assim. Primeiramente, tem pessoas que falam assim, eu amo os animais. Amar, quem ama, cuida, não é verdade? Já vai por aí, já vai por esse princípio. Não é só você ter, não é só você amar. Você precisa cuidar, tá? Então, se você ama os animais, você com certeza, você não vai colocar a sua calopsita numa gaiolinha desse tamanho, imunda ainda por cima. Não vai. Não vai. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas confundem muitas coisas. As pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro. Não ter dinheiro não quer dizer que você tem que ser porco. Nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu já fui em casa de pessoas, pessoal, humilde, mas muito humilde mesmo, que eu faço trabalho de evangelização, vou dentro de comunidade, levar a palavra de Deus. Então, eu já fui em casa de pessoas super humildes. Mas tem que ver a limpeza. Gente, a casa chegava a ser cheirosa. Então, não ter dinheiro não quer dizer que você tem que ser sujo. Nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Como eu já fui em casa de pessoa com o dinheiro e a casa é uma bagunça. Entendeu? Então, não é o que a pessoa tem no bolso, o que a pessoa tem na carteira que vai dizer se a pessoa é limpa ou se a pessoa é porca. É o que a pessoa é. O que a pessoa é por dentro, entendeu? Então, gente, se você quiser ter um animal, uma calopsita, qualquer animal, você tem que ter higiene. Porque se não tem higiene, não tem saúde. E se o animal fica doente, você também vai ficar. Porque tem gente que pensa, ah, é só o animal que vai ficar. Não é só o animal, não. Animais transmitem doença por seres humanos. Zoonoses. Já ouviu falar de zoonoses? Se não ouviu, eu vou fazer vídeo sobre zoonoses pra você. Zoonoses, só dá um resumo. É doença transmitida do animal pro homem. Zoonoses. Então, se liga. Limpeza é necessário, pessoal. Tá bom? Então, vejo pessoas com gaiolas redondas. Todo mundo sabe que gaiola redonda não é pra calopsita. Não é. E as pessoas continuam insistindo. Claro. A gente percebe, principalmente eu percebo, através do meu Facebook, do Instagram, do canal Andréia, relacionada por animais, que tá assim de pessoas querendo aprender. E eu fico muito feliz quando eu recebo a sua pergunta. Porque eu sei que você tá querendo aprender. Isso mostra pra mim, quando você manda uma pergunta pra mim, que você tá mostrando pra mim, que você ama o seu animal. Que você se preocupa com ele. Que você quer cuidar dele. Mas tem pessoa que não tá nem aí pra hora do Brasil. Ah, é do jeito que eu quero. Eu vi uma postagem lá que eu fiquei apavorada. De uma pessoa falando, Ah, eu só dou girassol pra minha calopsita. Aí uma outra, pra completar, eu também. Já dou há anos, só girassol, minha calopsita tá vivíssima. Gente, pelo amor de Deus. Isso ainda é estimular o erro, não é verdade? É estimular o erro. Estimular o erro. Calopsita não é pra viver de girassol, pessoal. Já falei milhares de vezes aqui. É repetitivo, sim. Porque todos os dias sejam pessoas novas aqui no canal. Talvez você já escutou várias vezes, Mas saiba que todos os dias sejam a gente novas. Então eu preciso alertar. Calopsita não é pra comer girassol. Tem gente que dá 5 girassol com guloseima. Ok, se você quiser dar, é com você. Mas eu não dou. Calopsita não é pra comer girassol. Girassol, o que é girassol? É gordura. Ah, tem algum nutriente. Mas é gordura. Principalmente gordura. Então eu vi aquele post lá e falei assim, Não, gente. Como uma pessoa pode ainda falar isso. E a outra ainda vem concordar. É muito absurdo, gente. É muito absurdo. Eu não me meto lá, porque o grupo não é meu. Entende? A postagem não é minha. E eu não gosto de confusão. Eu sou da paz, eu sou do amor. Mas aqui é o meu canal. Aqui é o meu canal. Aqui eu falo a verdade. Aqui eu falo o que é real. Eu falo pra quem ama os animais. Se você ama o animal, os animais, Você vai ficar aqui com a gente. No canal Andréia, apaixonado por animais. Se você não tá nem aí pros animais, Então aqui não é seu lugar. Não é. Tá bom? Então eu já convido vocês aí, Vocês, a geração do bem, Pessoal do bem, Que ama os animais. Chama o pessoal pro canal Andréia, Apaixonado por animais. Vamos fazer esse canal crescer mais rápido. Mais ainda. Porque muitos animais estão sofrendo maus tratos Dentro de casa, Por pessoas que não estão nem aí Querem aprender. Gente, Eu quando ganhei minha primeira calopsita, Eu também não sabia nada de calopsita. Nada. Mas o que que eu fiz? Eu comecei a ler, A estudar, A procurar, A conhecer como que era cuidar de calopsita. Se hoje eu ensino pra vocês, É porque um dia, Eu também não sabia, Mas eu aprendi, Eu me dediquei. Até hoje eu estudo sobre calopsita, Gente. Até hoje, Eu leio o arquivo. Não de qualquer pessoa. Não de curiosos da internet, Porque na internet tá assim de curiosos, Gente que fala besteira aberta. Não desse povo, Desse povo eu não chego nem perto. Mas de médicos, De pessoas que entendem, De veterinários. Eu amo ler artigos de veterinários. Sabe? Amo ler artigos de médicos veterinários. Então eu aprendo muito. E passo pra vocês. Por isso que eu tô falando pra vocês. Tudo que eu passar pra vocês aqui, É real, É verdadeiro. É pro bem da sua calopsita. Se você seguir, O que eu falo, Você vai ter calopsitas lindas e saudáveis na sua casa. Então por isso que eu falo, Chamo o pessoal, Pro canal Andréia apaixonado por animais. Pessoal, Vocês precisam compartilhar mais os meus vídeos. Ok? Porque não adianta só você assistir, Andréia, Eu assisto todos os seus vídeos. Ok? Eu agradeço de verdade, Por você assistir todos os meus vídeos. Por você dar like em todos os meus vídeos. Mas eu preciso que vocês compartilhem. Porque como um canal, Ele é conhecido. Como um canal, Ele começa a ser recomendado. Quando ele começa a ser compartilhado. Então se você quer me ajudar, Ajudar, Então compartilha. Bota isso no seu coração. Eu quero ajudar Andréia a ajudar. Então compartilha. Postei, compartilha. Facebook, Zap, Compartilha. Nos seus grupos também, tá? E Facebook também. Compartilha. Tá bom, pessoal? Então é isso. É cada coisa que eu falei assim, Gente, Eu vou começar a gravar vídeo. As coisas que eu for vendo erradas lá, Nos grupos, Eu vou trazer pra vocês aqui. Porque é muita coisa, gente. Cuidado com o que vocês veem lá naqueles grupos. Porque tem gente falando muita besteira lá. Gente que não tá nem aí. Não sabe cuidar nada. E ainda fica dando palpite lá. Só Jesus na causa. Deixa eu pegar a gacinha pra mostrar pra vocês. Aqui. Olha a cor dessa criança aqui, ó. Sujíssimo de beterraba. E daqui a pouco, Hoje, Vai comer couro. Vai misturar essa cor aqui Com o verde de couro. Qual será que vai ser a mistura que vai dar? Né, filho? Todos eles se sujam de beterraba. Mas a radassa, Por ser branquinha, É que se suja mais. Mas se suja muito. Muito mesmo. Né, radassinha? É, dá um beijo pra eles. Pessoal, Se inscreve no canal da mamãe, hein? Se inscreve no canal da mamãe. Se inscreve, dá aquele joia bonitão. Né, New York. Deixa eu ver melhor. Só um pouquinho do biquinho. Vem pouquinho, Um pouquinho aqui embaixo. Ui, Radassa, Você jogou. Foi radassa, Gente, Foi radassa, Tá? Radassa que jogou a câmera. Vem radassa, Mamãe. Se inscreve aí, pessoal. Curte, dá aquele teu joia bonitão. Me ajuda a ajudar. Compartilhando, Tá bom? Compartilho. Um beijo. Fiquem todos com o Senhor Jesus. E até os nossos próximos vídeos. Beijo!